A falta de consciência de parte da população coloca em risco quem mora pelas proximidades de terrenos sem edificação, como este. A água parada é ambiente perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite ao ser humano várias doenças, que podem inclusive causar a morte, como a zika, dengue e chikungunya. Neste caso, o que chama a atenção é a proximidade da unidade de pronto atendimento, a UPA, risco para profissionais de saúde e pacientes, além dos moradores do setor Jardim São Lucas. Situação agravada pelo possível atraso no recolhimento de lixo do bairro, o que também tem gerado vários transtornos. Em nota, a Prefeitura de Gurupi, através da Secretaria de Infraestrutura, respondeu que A Prefeitura de Gurupi informa que o lixo mostrado na reportagem está descartado irregularmente em um lote particular, sendo de responsabilidade do proprietário manter o local limpo. Mas como se trata de uma questão de saúde pública, a Secretaria Municipal de Infraestrutura irá realizar a limpeza do terreno na tarde desta terça-feira, dia 27, e vai relatar a situação à Diretoria de Posturas, para que sejam tomadas as providências previstas no Código de Posturas do município. A Prefeitura reforça que a coleta de lixo nesta região é realizada na terça-feira, quinta-feira e no sábado, e que a última coleta foi realizada no sábado passado, dia 24 do 12, e seguirá o cronograma normalmente nesta terça-feira.